Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você, porque ninguém dava nada por mim Que dava eu não tava com isso Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão tinha sido maltratado O mundo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Joga a mão pra cima, faz um la-la-la com o Valdejoz Balança, balança Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la O meu coração, o coração O meu coração, já estava acostumado Com a solidão tinha sido maltratado